A Cunha, menina, aqui é o Tonho dos Coros, tá chegando às sessenta e nove, as meia-nove melhores piadas do Tonho, é a fuleragem do Matuto aqui no seu canal do YouTube favorito, que o Tonho dos Coros é o seu canal do YouTube favorito, se for, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é importante pra nós crescer. Esse é só o volume nove, das meia-nove melhores piadas do Tonho dos Coros e também tá aqui na sua plataforma, no seu aplicativo de áudio digital que você mais gosta, nós temos o Tonho dos Coros Podcast, então, por favor, se inscreva também na sua plataforma de áudio digital aí, Tonho dos Coros Podcast, olha que coisa legal. E no YouTube, Tonho dos Coros, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, porque a gente vai dar muita risada, tem sessenta e nove piadas preparadas exclusivamente pra você, seus amigos, sua família. Então, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família e vamos dar muita risada. A Cunha, menino! E aí, tipo, por conta do desmatamento na Amazônia, só sobrou o Leão e o Jeque, ó. Aí, rapaz, depois de seis meses sem dar umazinha, o Leão olhou pro Jeque e disse, ei, vamos fazer um trato aqui? Vamos fazer um troca-troca? O Jeque disse, vamos na hora, comigo não tem esse negócio, não. Aí o Leão começou a passar aquela pumada, né? Aí o Jeque disse, pra que isso aí? Isso aqui é vaselina, que é pra não doer no seu fiofó. Aí o Jeque disse, tá certo. Aí deixou lá, o Leão foi lá pra vaselina, quando terminou, o Jeque começou a ajeitar a folha da madeira, aquela mangueira dele, e ajeitando e passando uma pumada. Aí o Leão olhou e disse, pra que é isso aí? O Jeque olhou e disse, isso aqui é Vick Vaporub, pra não doer na sua garganta. E o Negão, formado em marketing, rapaz, com mestrado, doutorado, executivo de uma grande empresa, vinha num avião da Argentina pro Brasil. E olha, uma Argentina bonita, gostosona assim, fazendo uma palavra cruzada, o Negão começou a se insinuar, querendo se ajeitar com a Argentina, botou a cabeça pro rima do ombro da Argentina, querendo dar um pitaco na palavra cruzada dela. Ela olhou e disse, além de preto, fede. Ele disse, se for com cinco letras, fiofó, pode botar aí. E, mano, é potência, rapaz. Olha, tinha um papagaio que toda noite tava indo lá no galinheiro fazer o sérgio com as galinhas. Ele já tava ficando brabo, rapaz, que via, nascendo aqueles ovos verdes, né? As galinhazinhas já tava tudo lascadas, porque o papagaio era taradinho, de madrugada ela ia fazer o sérgio. Aí ele, pra pegar uma peça no papagaio, pegou, botou um feed desencapado no buraquinho que tinha lá no galinheiro, ó. De madrugada, quando o papagaio foi entrar dentro, rapaz, deu uma perna assim no feed, levou aquele choque. Víde, Maria, se isso aqui tudo infortezão, hoje eu vou comer até o galo. Quando o homem envelhece, tudo na vida se embaraça. Vai pra cama com a mulher, se esfrega, funga e abraça. Suspira, beija e chamega, mas como o bom não chega, solta a peide e acha a graça. E a loura, rapaz, que tava desconfiado que o marido tava botando chifre nela, né? Aí foi, comprou uma arma, chegou aí em casa, pegou o marido com uma morena gostosa na cama, botou o revólver na própria cabeça, assim, aí o marido pulou da cama e disse, ei, minha filha, calma, calma, peraí, não vai se matar não, calma aí. Se calma, se cala daí que o próximo vai ser você. O gaúcho daquele macho pegou uma mulher bonita, levou pro motel, chegou lá, rapaz, ela começou a fazer o sexo com ele, enfiou o dedo no orifício, circulou lá enrugado dele, ele disse, barbaridade, tchê, o que é isso? É para te dar energia, meu amor. Ah, então enfia mais dois, porque eu sou trifásico, tchê. E qual é a semelhança que tem entre o homem e a vassoura? Tirando o cabo, não serve pra nada. O negão, rapaz, formado em marketing, aí chegou o branco na faculdade, olhou pra ele, chamou ele de homem de cor. Aí ele olhou e disse, meu caro irmão branco, quando eu nasci, eu era negro, depois que eu cresci, continuei negro. Quando eu pego o sol, eu sou negro. Quando eu sinto frio, permaneço negro. Quando eu tenho medo, sou negro. Quando eu adoeço, continuo negro. E no dia que eu morrer, ainda serei negro. Enquanto você, homem branco, quando nasce, você é rosa. Quando cresce, você fica branco. Quando você pega sol, você fica vermelho. Quando você sente frio, fica azul. Quando o sentimento, fica verde. Quando a doença, fica amarelo. E quando for morrer, vai ficar cinza. Então, meu amigo, me diga uma coisa. Como é que você ainda tem a cara de pau de me chamar de homem de cor? Eita, rapaz, para se vingar do papagaio tarado, rapaz. Mano é potente. Jogou o papagaio dentro do galheiro, sozinho com o galo. O galo tarado, que só a mulher começou a correr atrás do papagaio. Pega, mas não pega, pega, mas não pega, pega, mas não pega. Quinze dias correndo atrás do papagaio. E o papagaio aperreado, agoniado, cansado, não aguentava mais não. Botou a cabeça dentro, assim, do coxo, para tomar uma aguinha, né? Aí botou assim, o fiofó. O orifício circular enrugado para arriba, assim, com aquelas penas verdes. O galo não contou conversa, veio por cima e começou. Toma, 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 toma. O papagaio fez. Taca a molesta, cara. Esse cara não respeita nenhum pé de alface. E Zé de Odila, rapaz, depois de voltar do enterro da sogra, foi no bar tomar umas para comemorar quando foi, voltando para casa e passando debaixo de uma construção, caiu um tijolo, assim, na frente dele, ó. Ele olhou para cima e disse, ei, já chegou aí em cima, né, miserável? E vamos mais, rapaz, galã. Pegava uma mulher aqui, outra lá, e começou a ter uma dor de barriga grande. Não tem jeito, tomou todos os remédios do mundo, não teve jeito. O médico teve que fazer uma cirurgia. Quando abriu a barriga dele, que olhou, tinha uma peruca dentro do estampo dele, ó. Aí o médico olhou e disse, mas, Ramalho, rapaz, como é que você conseguiu engolir uma peruca, meu filho? Sabe, doutor, o senhor sabe, né? Um cabelinho hoje, outra amanhã, aí vai juntando. E Chico, rapaz, depois que arrumou o primeiro emprego em São Paulo, chegou para Mané, portanto, disse, mais Mané, rapaz, agora eu estou trabalhando, ó. Oxe, ele está trabalhando em quem? Rapaz, onde eu estou trabalhando no meu emprego, as mulher vivem dando em cima de mim. Sabe mesmo, rapaz, e onde é esse emprego bom desse jeito? Sai no purão do motel. Eita, menino Ibira, caguinho, chegou para comprar um papagaio, entrou na loja e disse, e, e, eu, eu, e, iria, ô, 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 pra um pa, a, pa, pa, a, aio. Aí o vendedor disse, nós temos vários papagaio aqui, ó, temos esse papagaio aqui que é muito bom, esse aqui também é muito bom. O garante chegou e disse, e, e, peraí, 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 eu gostaria muito que o senhor se retirasse da minha loja. E, 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 pu, 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 que, que? Meu amigo, pode se retirar, pode se retirar. Manda o cara ir embora, o vendedor disse, pô, o senhor prega que a gente tem que tratar o silente bem, agora fica aqui, botando o rapaz pra fora. O rapaz queria comprar um papagaio e disse, tu é doido, rapaz? Tu é doido, e esse sem vergonha ia estragar minha mercadoria com essa gagueira dele, homem. Hoje recebi uma carta que acabou com meu tormento. Lá dizia que minha casa pegou fogo e minha sogra estava dentro. eita cara, e três pintinhos morreram, rapaz, chegarem no céu São Pedro olhou de sol, ele só tem vaga pra dois mas São Pedro, nós é três como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer uma corrida vocês apostam a corrida, os três os dois chegarem primeiro, entra no céu mas São Pedro, o jeito é esse aí começaram a correr mas não pega, mas não pega, mas não pega chegou lá o terceiro que chegou atrasado, São Pedro olhou de sol não tem jeito, não pode entrar mas São Pedro, deixa de ser ruim rapaz, deixa eu entrar não, meu filho, assim na terra como no céu, pinto mole não entra Zefinha fazendo sérgio rapaz, com um dos amantes dela, disse olha, eu vou ter que passar um tempo sem te ver tá? O que? Você vai me deixar meu amor? Não, seu bobo, eu vou virar de costas e o padre, rapaz, chegou pra lura na igreja e disse assim, disse, você conhece a Bíblia, minha filha? Sim, é claro só não tô ligando o nome a pessoa e a loura, rapaz, pegou um oimbo vazio não tinha ninguém dentro do oimbo e tava chovendo, ela sentou justamente numa cadeira que tinha uma goteira assim, um buraco, ó e era pingando, pingando na loura pingando na loura, aquela água assim aí o cobrador disse, ô minha senhora por que a senhora não troca de lugar? Ah, eu até pensei nisso mas não tem ninguém pra trocar comigo e perto do Natal, rapaz uma pó tristuta perguntou a Zefinha Fuades Zefinha, o que é que você vai pedir pra Papai Noel? Ah, a mesma coisa que eu peço os outros meu amor, cinquenta real Ei, você sabe o que é que passa pela cabeça do inseto quando ele bate no para-brisa de um carro? Sabe não? A bunda, cara! Dois Bilal, rapaz chega na porta do cinema um olhou pro outro aí diz Ei, ei vamos assistir aquele filme ali, bora? Não, não quero não não quero assistir aquele ali, não Mas por que? Ah, aquilo ali é pornográfico Ah, e daí? Ah, a gente vai ter que assistir de pé, né? E no cérebro do homem tem um neurônio sozinho morando, rapaz aí um veio lá de baixo subiu encontrou com ele Isso aí, rapaz tu tá fazendo o que aqui sozinho? Ah, eu moro aqui, rapaz fica aqui sozinho é muito triste, né? Eu tô aqui faz muitos anos Mas, rapaz tu tá sozinho aí? Isso aí, rapaz eu vivo aqui sozinho faz muitos anos sozinho é muito sol, viu? Homem, deixa de ser burro desce lá pro Pinto rapaz, a gente tá todo mundo lá Você sabe por que que os japonês tudo mexe com eletricidade tudo mexe com negócio eletrônico? Porque eles têm um curto no meio das pernas E o pai da loura, rapaz chegou pra ela e disse minha filha eu não aguento não, viu? Esse namorado seu aí é muito ignorante é assim eu acho que ele é meio burro, viu? Ah não, papai o Roberto ele é muito inteligente o que é que você pensa? fazem só nove semanas que a gente tá namorando a gente vive saindo assim ele já curou um sangramento daquele que eu tinha todo mês E tu sabe qual é a diferença que tem entre a loura e a pizza? A pizza só dá no máximo pra oito, viu? E jogar uma loura e uma morena derriba de um prédio tu sabe quem chega embaixo primeiro? a morena É, porque a loura tem que perguntar a alguém como é que chega lá no chão, cara E na capital as coisas modernas, rapaz a mãe chegou pra filha e disse minha filha as vizinhas tão dizendo aí que você tá levando o seu namorado pra cama é verdade? Imagina, mamãe essas mulheres são muito fofoqueiras isso sim só porque a gente vai com um fulano qualquer pra cama já começa a dizer que é namorado da gente Ei, tu sabe por que japonês costuma comprar camisinha com uma sumana de antecedência pra poder usar? Pra poder dar tempo de fazer a barra A loura conversando com outra amiga dela disse sai, mulher hoje eu vou sair com um homem maravilhoso careca, baixinho nariculho Oxente, mulher e você acha isso um homem maravilhoso, é? Ai, calma eu ainda não falei da Ferrari da BMW da Mercedes que ele tem Uau, que gato Tu sabe por que que uma loura só troca a fralda descartável do bebê uma vez por sumana? Porque na embalagem tá escrito de 4 a 6 quilos E um filósofo, rapaz resolveu ser motorista de caminhão abandonou a filosofia aí botou no para-choque pro caminhão dele pela frase, né que é de praxe a sua resistência a minha penetrância é inversamente proporcional a lubrificância da minha penitência em sua abundância E Rafael, rapaz amigo meu pai de duas louras gêmeas a coisa mais linda do mundo tinha o ciúme das meninas cachorro da moleste e as meninas enjoaram ele pra ir pra uma boate ele deixou elas ir e disse sai, 3 horas da manhã eu vou buscar vocês agora não vou namorar com vagabundo aqui nessa boate não tá bom, pai ah, pai, tá bom aí chegou 3 horas da manhã pra pegar aí chegou pra primeira filha e disse ei, minha filha me diga uma coisa namorou com algum vagabundo aí? ah, não, papai eu acho que o namorado que eu arranjei era médico por quê? sabe? porque ele me apalpou a noite inteira e você, minha filha namorou com algum vagabundo? tá não, papai eu namorei assim com um policial como é que você sabe que ele era policial? sabe, porque o tamanho do cacetete dele era assim mais ou menos 50 centímetros e o menino, rapaz negrinho daquele ruim que só a mulher tinha passando debaixo de uma construção bateu na escada caiu a lata de tinta branca na cabeça do menino menino, chegou em casa todo branco a mãe pegou deu uma surra grande o menino começou a chorar o pai chegou deu outra surra grande aí ele começou a chorar disse agora é que eu sei porque é que branco não gosto de preto porque eu sou branco apenas meia hora já odeio dois pretos todo mundo faz sucesso na vida, cara aos 4 anos sucesso é não fazer xixi nas calças aos 10 anos sucesso é ter amigo aos 20 anos sucesso é ter relação sexual aos 40 anos sucesso é ter relação sexual e dinheiro aos 60 anos sucesso é ter pelo menos uma relação sexual por ano aos 70 anos sucesso é ainda ter amigos vivos aos 80 anos sucesso é não fazer xixi nas calças quando o homem envelhece o cabelo embranquece a pele enruguece a perna estremece a língua endurece o pinto amulece e só vive na fila do INSS e a loura no entrevista de emprego cara aí o entrevistador perguntou né se nome patrícia blizinho da silva idade 22 escolaridade segundo grau completo sexo ai só se o salário foi muito bom e o pai da loura que morreu rapaz aí a mãe da loura na hora do desespero deu 100 reais mandou ela ir comprar as vestimentas do pai né a loura foi comprar as vestimentas enterraram o pai né com paletó bonito rapaz quando foi um mês depois a loura chegou e disse mamãe tô precisando de mais 100 reais pra pagar o paletó do papai a mãe foi e deu mas outro mês depois ela chegou disse mamãe mais 100 reais pra pagar o paletó do papai a mãe foi e deu no terceiro mês mamãe tô precisando de mais 100 reais pra pagar o paletó do papai a mãe foi e deu mais 100 reais aí perguntou a loura disse ei minha filha que negócio é esse todo mês é 100 reais que paletó caro da molecha foi esse ah não mamãe é porque era muito caro quando eu fui comprar o paletó eu peguei e resolvi alugar um e aquela loura gostosa demais que era no emprego na rede grobo aí encontrou um diretor olhou pra ele mas você precisa me contratar eu sou uma grande artista pode acreditar ah não sei não você tem talento mesmo ai claro claro que tenho você não vai se arrepender ai então vamos lá vamos lá faça o seguinte mostra o que você sabe fazer ai mas aqui na frente todo mundo a loura saiu do consultório do doutor o rapaz voltou preocupada confusa bateu na porta aí perguntou o doutor desculpe mas eu tô assim meio em dúvida o senhor disse capricórnio ou sagitário câncer minha senhora câncer no presídio rapaz dois presos conversando um olhou com o outro rapaz trabalhava numa fábrica ai a morena mais esperta disse eu descobri um jeito de pegar um dia de folga ai a loura disse como era espera ai aí subiu em cima do telhado se pendurou ficou de cabeça pra baixo o chefe chegou e disse que diabo é isso tá eu sou uma lâmpada chefe você está precisando de uns dias de folga viu ai mandou ela sair a loura foi saindo atrás o chefe disse ei você vai pra onde engraçadinha tá eu não aguento trabalhar no escuro não tu sabe o que é que significa a expressão cutucar onça com varacuta um japonês querendo transar com a sogra o menino rapaz negrinho tava brincando ai sofreu um acidente encontrou o dedo ai chegou na farmácia pra comprar um band-aid ai disse o senhor tem band-aid cor da pele ai o farmacêutico disse olha aqui garoto fita isolante é só na loja de ferragem na esquina e aquela mulher goga rapaz chegou no supermercado rapaz pra passar a compra ai vinha um OB daquele super e não tinha o preço né ai o cabra do caixa pegou o microfone disse alô alô Severino veja o preço do OB super ai por favor a mulher morrendo de vergonha ai Severino gritou lá do outro lado disse ei você quer o OB super aquele que empurra com o dedo ou aquele que já vem com o cabo de vassoura e alô rapaz doida pra vender um Chevrolet que ela tinha pra comprar um carrinho melhor mas não conseguiu vender porque o bicho tinha 250 mil quilômetros rodado ai um amigo dela pegou levou naqueles cabos que baixam a quilometragem ai botou 50 mil quilômetros e disse agora você consegue vender e ela passou um ano com o carro e ele encontrou com ela de novo com o carro de novo né ela disse ô gente você não vendeu o Chevrolet não ela disse eu não agora que tá com 50 mil eu vou ficar usando ele de novo eita rapaz por conta da seca os animais do nordeste querem tudo vindo pro sul do país ó pra São Paulo como os nordestinos né e aí menino saiu o Jeque viajando lá de Picuí na Paraíba quando chegou em Pernambuco encontrou um papagaio papagaio veio deixa eu ir aí o Jeque disse vamos embora animal maneiro suba aí o papagaio subiu quando chegou na Bahia um macaco ei macho deixa eu ir aí animal maneiro pode subir subiu menino seis meses de viagem o Jeque com o macaque e o papagaio em cima quando chegou no Triângulo Mineiro aquela ladeira cachorro da molecha lá embaixo tinha uma jumentinha no cio o Jeque quando sentiu o cheiro desceu a ladeira desembestado com a molecha dos cachorros e tomo de carreira chega a orelha batia no chão e o macaco e o papagaio pulando em cima com a molecha dos cachorros com um pedaço o macaco olhou e disse papagaio olha aí embaixo para ver o que já foi que houve rapaz o papagaio se abaixou que voltou olhou e disse eita macaco nós estamos lascados vamos morrer saiu o macaco disse por que rapaz isso rapaz você não sabe da maior a transmissão torou aí o macaco disse Oxente não tem solução não disse rapaz tem não disse por que o retentor foi para a ponta e o galo rapaz correndo atrás do papagaio com a molecha dos cachorros querendo pegar o papagaio dentro do galheiro e pega mas não pega mas não pega mas não pega e despenava o papagaio todo o papagaio todo lascado depois dos 15 dias já sem nenhuma pena aí olhou para o galo assim levantou os braços se armou e disse vem agora vem agora que eu estou sem paletão vem vem um jogador de futebol argentino branco chegou com um jogador de futebol brasileiro negro aí disse você sabe por que vocês negros brasileiros a única coisa branca que vocês tem além da dentadura é a palma da mão e a palma dos pés o negão disse não, não, não sei por que isso é porque quando Deus pintou vocês vocês estavam tudo de quatro pés aí o negão disse você sabe por que vocês argentinos brancos a única coisa preta que vocês tem é a rodela do fiofó não, não, não sei por que porque quando Deus pintou vocês a minha tinta ainda estava molhada eu vim por trás e e lá em Bahia rapaz a cidade vizinha João pensou o cara voltou do trabalho mais cedo pegou a mulher com uma manta na cama botou o cara pra fora faz embora tá aqui vagabundo ei sua safada cadê cadê Juninho Juninho tá ali Juninho pega sua roupa entra aqui no carro entra aqui também mulher nós vamos pra onde peraí que cê vai saber passou dois dias viajando no Fusca chegou em Brasília a mulher disse ei vai fazer o que em Brasília fica aí Juninho desça aí pega sua mala e desça aí mas por que papai eu vou descer aqui porque o lugar de filho de uma quenga é aqui fica aí aí voltou e a mulher nós vamos pra onde peraí chegou em João Pessoa na lagoa João Pessoa desça aqui mas por que eu vou ficar aqui na lagoa João Pessoa lugar de quenga é aqui se você cê vai pra onde eu vou voltar pra Bahia que lá é que é lugar de corno e Rodolfo rapaz era metida besta só casava com mulher se fosse virgem não fosse furada aí conheceu no sítio Lindalva menina vinda gostosa prendada achando que Lindalva era virgem e tudo resolveu casar com Lindalva no dia do casamento na noite de nuca ele olhou pra Lindalva assim botou a folhinha da madeira pra fora aí disse ei Lindalva isso aqui é um pinto viu minha filha ela disse credo se isso aí é um pinto por que você não dá milha a ele pra ele crescer e ficar assim que nem um galo como de tonhão e o ceguinho rapaz entrou no consultório do ginecologista doutor ô doutor preciso de uma orientação sua se eu sou ginecologista meu amigo não eu sei doutor eu só queria lhe fazer uma pergunta me tira uma dúvida o clitóris da mulher mede quanto olha mais ou menos num meio centímetro assim ah doutor então eu chupei pra um bilal mesmo e a mulher de um famoso ginecologista rapaz voltou pra casa mais cedo chegou em casa quando abriu a porta do apartamento tava o marido no quarto ó rapaz com uma loura bonita gostosa acoligenta colifora acoligenta colifora sei o que é isso o que é que significa isso calma meu amor não é o que você tá pensando não que eu tava muito atarafado lá do consultório resolvi trazer um pouco de trabalho pra fazer em casa tá eu vim pra mané putência olhou e disse ô cumpade me diga uma coisa é verdade que bispo é mais importante do que pade é sim ah então eu vou chamar você agora só de com bispo Dona Josefa já tinha feito cinco cirurgias com o doutor Grimaldo da hemorróide não tinha dado jeito a doutor Grimaldo não aguentou mais não ela vem se consultar de novo ele diz olha o negócio é o seguinte a senhora vai pegar a aliança de ouro da senhora vai raspar a aliança de ouro e vai tirar o pozinho e colocar em cima da hemorróide ou no orifício circular enrugado ela disse se vai curar minha hemorróide doutor Grimaldo se vai curar eu não sei mas que o seu orifício circular enrugado vai ficar joia e o cara rapaz não gostava de contratar analfabeto teve que contratar chico pra trabalhar de vigia no escritório dele no segundo dia chegou e perguntou a eles alguém esteve aqui esteve sim senhor quem eu não eu não perguntei isso meu amigo eu queria saber se alguém entrou aqui neste escritório depois que eu saí entrou sim senhor quem o senhor e o mané putain chegou pro gerente de banco em São Paulo aí disse eu posso falar com o senhor claro pode falar fica à vontade senta aí disse não eu só quero falar com o senhor se for lá no fundo disse não meu amigo pode falar pode falar aí mesmo não só fala com o senhor se for lá no fundo mas por que o senhor só fala comigo se for lá no fundo disse não porque eu tava vindo pra aqui perguntei a outro cliente do banco ele disse que o senhor era meio trambinqueiro mas lá no fundo o senhor era o sujeito bom viu prefeito de Picuí rapaz o povo agoniado que ele tava doente demais médico já tinha visto não tinha dado jeito e levaram ele pro curandeiro chegou o curandeiro olhou aí disse isso que o prefeito da nossa cidade tem é prisão de ventre aí o assessor disse como é que o senhor sabe isso é muito fácil desde que ele assumiu tomou pós não fez merda nenhuma e dois compadre rapaz tava caçando no meio do mato aí vira aquele que tava na asa delta lá no céu voando um olhou pro outro aí disse nossa senhora compadre que passarinho é um grandão rapaz isso é grandão mesmo compadre vamos caçar ele vamos vamos aí pei deram um tiro na asa delta mas compadre rapaz será que o bichão morreu olha compadre se o passarinho morreu não sei não mas que ele soltou o homem que ele vinha segurando soltou irmã Nepotência rapaz tava com o Chico eita tava um pescão rapaz de repente aí chegaram numa cerca numa fazenda grande assim aí irmã Nepotência botou a folha da madeira pra fora e começou a mijar né eita rapaz nada como mijar naquilo que é da gente né mas Chico isso gente essa fazenda aqui é sua não fazenda não tô falando da minha bopa rapaz e o paciente doutor Grimaldo chegou pra ele disse doutor o que é que eu faço doutor ontem eu comi ovos e hoje eu tô com a dor no fígado tá bom meu filho piora se você tivesse comido o fígado e ficasse com a dor nos ovos e o cara que nunca teve cuidado com a saúde rapaz chegou no médico resmungando e disse doutor ai doutor eu tenho eu tenho um caso agudo de epigenital doutor tem um cifre tem um peste bubônica tem um meningite tem um asma tem HIV doutor ai eu queria que o senhor cuidasse de mim doutor ai não se preocupe não nós vamos indicar aí uma uma dieta da pizza pizza doutor isso vai me curar vai não curar não vai mas é a única coisa que a gente pode passar por debaixo da porta né duas horas da manhã o telefone da casa do médico de criança pediatra tocou ai rapaz o doutor atendiu alô doutor pelo amor de deus vem aqui em casa com gêncio doutor o meu filho o meu filho engoliu uma camisinha doutor doutor começou se levantou botou a roupa e se aprontou pra ir lá quando tava saindo o telefone tocou de novo doutor doutor não precisa mais vir não meu marido já achou outra camisinha obrigada seu gabriel rapaz chegou no doutor e disse doutor o senhor tem que me ajudar doutor o senhor quer que tá vendo seu gabriel se eu tô perdendo a memória doutor eu não me lembro mal o que aconteceu no mês passado na semana passada nem sequer o que aconteceu ontem doutor e desde quando o senhor tá sentindo isso sentindo o que doutor o que o senhor tem que ir lá rapaz tava no bar bebendo de repente a mulher chegou pediu um refrigerante começou a beber com ele aí olhou assim tinha um sujeito no outro lado do bar ela olhou e disse tá vendo aquele rapaz ali foi casado comigo durante sete anos já tem sete anos que nós se separamos também e ele até hoje não parou de beber só vive bebendo inclusive ninguém consegue comemorar tanto tempo assim não seu Raimundo fazendeiro da região daqueles brutos foi fazer o exame de próstata com o doutor Grimalda e chegou lá quando arriu as calças entregou o revólver do doutor Grimalda o doutor Grimalda disse para que esse revólver disse não doutor eu queria que o senhor segurasse esse revólver aí e se eu demonstrar alguma alegria que eu quero que o senhor atire no meu ouvido é e Carlin foi fazer o exame pré-nupcial para se casar aí chegou para pegar o resultado do exame o médico disse olha eu tenho boas e mais notícias para o senhor qual é a má notícia doutor? a má notícia é que sua mulher está com doença venérea e a boa? a boa que ela não pegou do senhor é ensininho chegou com o pai dele uma vez disse papai o que é compensação? compensação compensação vamos supor meu filho que seu pai saia mais cedo para trabalhar e volte mais cedo do trabalho e encontre sua mãe com uma manta na cama o que é que seu pai é? o senhor é um porno pois é mas em compensação você é um filho de uma quenga e hospital público rapaz do SUS olha o cara chegou desesperado na emergência para o doutor 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 pelo amor e Deus rápido é emergência minha mulher está deitada ali na cama com a cabeça aberta doutor não vai dar não meu filho eu tenho um caso ali com mais urgência mais urgência doutor? isso é a enfermeira está deitada ali com as pernas abertas Zé de Otílio e Chico rapaz estava indo pescar e Chico perguntou a Zé de Otílio eu vi ele com dois sacos vai dizer compadre para que é que tu está levando esses dois sacos? sabe meu compadre não é o seguinte é uma cachaçinha compadre mas nós não combinou que não ia mais beber na verdade nós combinou sim mas pode ser que tenha uma cobra lá e pique nós aí nós desinfeta com a cachaça e toma uns golinho para não sentir dor né? é tudo bem mas e na outra sacola compadre tem o que? aí tem a cobra pode ser que não tenha lá né? deu muita risada meu filho foi 69 piadas uma encangada na outra para tu dar muita risada tem umas fuleiras tem umas mais devagar mas tem outras que é para arregaçar né? é bom demais isso toda sumana tem para tu aqui no nosso canal do Youtube se você está no canal do Youtube por favor ainda não é inscrivido se inscreva no canal deixa o seu like ativa o sininho deixa também o seu comentário que é importante viu menino? e se você também está ouvindo aí pela sua o seu aplicativo de áudio favorito você também pode se inscrever no Tonho dos Coros Podcast olha que coisa legal é estamos em todo lugar levando alegria levando muita fuleiragem e muita risada para você sua família seus amigos esse foi só o volume 9 sumando aqui vem tem o volume 10 se prepare e todo dia tem um áudio diferente no seu aplicativo de áudio e um vídeo diferente no seu canal do Youtube favorito que é o Tonho dos Coros se inscreva no canal deixa o seu like ativa o sininho acunha menino até semana que vem com mais 69 melhores piadas do Tonho dos Coros eita coisa boa eita coisa boa eita coisa boa eita coisa boa